Fala galera do canal Movido por Romento e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês uma reportagem do site 4 Rodas. A gente sabe que é um site bem renomado no segmento automotivo. E na verdade é um carro que me interessa muito e para quem é aficionado por carro gosta também. Porque finalmente a BMW está lançando um modelo perua, uma M3 Touring. É isso aí. Enquanto a gente vai para a vinheta, inscreva-se no canal. Fique ligado no que tem por vir aí. Vamos nessa. Revista 4 Rodas, minha gente. Então todos sabem que é uma revista bem renomada no segmento automotivo. E aí a gente começa com o título. BMW M3 Touring é perua com mais de 500 cavalos e aceleração de Lamborghini. Gente, para começar, perua é o design. É como se fosse um hatch mais alongado, tá? Com espaço suficiente aí para 5 pessoas com bastante mala. Então esse é o foco dos carros perua, aliado à luxo. Então, primeira M3 versão perua. Aproveita a tração integral, potência farta e carroceria aprimorada para oferecer a autoesportividade sem abrir a mão do conforto. Então, é um belíssimo resumo aí para o que é o foco do carro. Aí a gente começa descendo aqui. As periões estão cada vez mais perto do fim. Mas se depender da BMW, elas ainda terão dias de glória. Por quê? A montadora alemã lançou no festival de Goodwood, que foi no mês passado, nos maiores festivais automotivos que acontecem todo ano na Inglaterra, para apresentar o BMW M3 Touring, primeira versão perua da M3, que chega, gente, após 20 anos do seu primeiro protótipo a ser apresentado. Então, mostra que foi uma coisa bem estudada e a BMW aproveitou a falta de produtos no mercado para poder trazer um belíssimo exemplar. Segundo a alemã, a ideia é celebrar os 50 anos da divisão Motorsport, com modelo extravagante que une o conforto de um veículo grande e estável com a proposta de alta performance da nata esportiva. Gente, para tudo, olha o design desse carro. O carro tem toda a frente aqui do M3 Competition, porém, com alguns designs atualizados. Você vê aí as linhas bem arrojadas no capô, na saia, na lateral. O design aqui, você vê que a traseira não tem o sedã, não tem aquela parte do sedã. E aqui a grade manteve com algumas pequenas atualizações. Também sofreu atualização, gente, na saia frontal. Beleza? Quando a gente desce aqui, a gente vê que as linhas são bem fortes, bem arrojadas mesmo, né? O farol BMW Laser Light. Gosto muito desse retrovisor aqui sem a fixação aqui, né? Só com uma perninha. Fibra de carbono também, bastante opcional. Do destaque, gente, para essa traseira. Todo mundo sabe, todo mundo que assiste meus vídeos sabe que eu gosto de falar do difusor, do escapamento, saídas de escapamento. Porém, essa combinação aqui ficou uma coisa alucinante. Esse Black Piano aqui, ele corre toda a carroceria do carro. Você vê aqui, desde a saia frontal, passando pela lateral e indo para o difusor traseiro. Então, isso dá um destaque bem bacana quando você escolhe cores fortes ou claras, né? Independente aí. Só se você pegar uma cor preta que não dá muito destaque. Beleza? Mas, do destaque aqui, aqui é Black Piano. E o difusor em si, a peça do difusor, conforme vocês podem ver, ela é em fibra de carbono. Quando você tira esse abafador aqui, com certeza o carro aí proporciona diversos sons baneiros, né? Do escapamento. Mas, na verdade, essa é a lei europeia de regulamentação de som. Então, tem que ter um escapamento bem silencioso, digamos assim. Aro 20 na traseira e aro 19 na frente. Então, vocês podem ver aqui que também tem freios carbono-cerâmica. Gente, carbono-cerâmica é o que há de tecnologia em freios. Beleza? Novo design de rodas também. Bem similar com a da M3 Competition. E agora, vamos falar do que importa, né? Quando você escolhe um carro esportivo, a gente está pensando em potência. Então, o BMW pegou a atualização do motor M3 e M4, das duas linhas atuais que estão aí no segmento já, no mercado, no momento. E aí, eles colocaram os seis cilindros. Motor 3.0, a gasolina de seis cilindros, que atinge 510 cavalos. Isso alinhado, né, gente? Com a transmissão automática M-Strap Tonic com oito marchas e um sistema X-Drive de tração integral, a gente tem o, digamos assim, o melhor de esportividade que a marca pode oferecer no momento. Beleza? Então, a gente vê aqui essa foto excelente que mostra todo o design, mostra toda a elegância e luxo e esportividade do M3 Touring. A gente está falando, até o momento, de design externo. Agora, eu quero mostrar alguns detalhes internos, né? Como o acabamento, o cuidado que a BMW teve ao escolher o material para esse interior. A gente tem aqui, ó, tela curva do BMW X já para proporcionar uma melhor visibilidade para o motorista, focando as informações, realmente. A gente consegue ver em detalhes, né, quando você escolhe cores vibrantes, assim, realmente do acabamento interno do carro. Você vê fibra de carbono aqui, no painel, no túnel central também é fibra de carbono. Então, um carro que tem bastante tecnologia interna. Então, a gente pode ver aqui, ó. Pensando em momentos mais pacados, a BMW investiu pesado no conforto da M3 Touring. Por quê? Para realmente ser um carro confortável e luxuoso, que vem com bancos em couro merino, três zonas de climatização e 27,2 polegadas de telas. Isso aí inclui o quadro de instrumentos, que é o painel da frente do motorista, e a central multimídia numa tela única, totalmente integrada. Veio aí, gente, do BMW X, o elétrico aí que, por sinal, a gente já até mostrou aqui no canal. Então, vamos dar uma olhada na parte traseira, que a gente consegue ver aqui os belíssimos bancos em fibra de carbono, que é um opcional aí que salva praticamente 10 quilos. E você vê aqui todo o luxo interno também está na parte traseira, tá bom? Bem bacana aí, proporcionando um maior conforto para a família que for ter o BMW M3 Touring. Que a gente está falando aí, gente, num carro que com certeza vai passar aí da faixa de 900 mil reais. E aí, o que vocês acharam do BMW M3 Touring? Vou deixar algumas fotos aí para vocês. Não deixe de se inscrever no canal. Obrigado por chegar até aqui. Significa muito se você compartilhar esse vídeo. E aí, o que vocês acharam do BMW M3 Touring?